Mas tinha que dar uma caída também, né? Tava muito bom o show. Tem que mostrar o pragmato. Tá, qual é esse? Esse é um novo... Oh! É o Nicolas Cage! É o Dead by Daylight, né? É o Dead by Daylight. Dead by Daylight pro Nicolas Cage. DPD. Porra! DPD. Legal! Se ele vai aparecer pro gol... Ah... Nesses três, dez segundos aí vai ter 300 jogos! Eu gosto muito do Nicolas, tá? Eu gosto! Opa! É muito bom! Não é ruim, não. Eu pensei que a maneira mais fácil de descobrir é, provavelmente, ir para a sua base. Não! Ah, esse é muito pica! Ah, não! Ele mesmo? Caralho, que foda! Ah, não, é possível! Ah, não, é possível! Caralho, foda, foda, foda! Ah, muito foda do Nicolas Cage, cara! Um Picolas Cage! Olha ele aí! Olha ele aí! Cara, é muito foda! Picolas Cage, eu lembro do Picolas Cage do... Picolas Cage, claro! Picolas Cage! Do Gemod! Nossa, que irado! Mick, eu tenho que dizer, bem-vindo ao mundo de videogames! Bem-vindo ao mundo de videogames! Obrigado! Estou tão feliz por estar convidado para a sua clube muito legal! Não, ele é fantástico! Ele é fantástico! Finalmente, eu tenho que dizer, isso é uma colaboração tão louca, inesperada! Eu tenho que entender, como que essa colaboração aconteceu, chamar ele para Dead by Daylight? Mas, Dead by Daylight, eu quero dizer, como isso acontece? Ele é o Sotomelo americano, né? Quando eu faço filmes, um dos meus gêneros favoritos é... Está beludo, Nicholas, hein? Foi lá, dois! Estão famosos! Estão famosos! Estão famosos! Estão famosos! Que eu acho que é incrível! E ela fez uma aparência nesse jogo, então, isso foi bom para mim! Ok! Isso é divertido! Você está jogando um dos sobreviventes nesse jogo, e é legal que ele realmente é um museu do horror, Michael Myers, você disse que todos esses diferentes personagens estão se juntas. E você, você joga você mesmo? Ou quem você joga? O que ele é, né? Pelo jogo? Ele faz ele mesmo! Ele faz ele mesmo! Ele faz o Nick Cage! Ele vai para um lugar pensando que ele precisa fazer um museu e, em vez, ele acorda no fogo. E no fogo, ele está envolvido por crôs e cidadãos de cidadãos e é mais divertido. E há algo sobre isso que eu acho que, como um sobrevivor, é como uma experiência bondada. É um pouco como muito bom. E promovendo Dead by Daylight, muito legal de ter, de aparecer ele aí. Não, ele é muito maneiro. O Dead by eu não ligo não, mas é o Nicolas Cage, Mas Dead by Daylight é um jogo que, surpreendentemente, conseguiu se manter vivo pra caramba. A Thaís, a minha, no caso, você sabe de uma coisa? Não sei se você está ligado. A minha mina é Thaís, a tua mina é Thaís, e a do ratão é Thaís. Não, é Bruna Thaís. Ah, é Bruna Thaís? Ah, crudo. Mas a Thaís é isso que eu ia falar. A Thaís é maluca, joga todo dia. A Pri, do comercial, também é viciar a Dead by Daylight. É, né? É a voz dele, a cara dele, tipo, ele realmente fez de personagem. Legal. Eu quero dizer, isso é tão divertido, esse jogo, como você disse, é uma ótima colaboração com tantos diferentes para você, eu quero dizer, como você descobriu sobre Dead by Daylight? Alguém muito importante na minha família é um entusiasta de Dead by Daylight. hook-in, ha, punho entendido. uh, 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 Dead by Daylight, para mim, ele nunca foi convidado para um videogame. Ah, isso aí aí é erro da indústria, de nunca ter chamado homem, né? mas peraí, mas peraí, o Nicholas está de sacanagem. porra, não tem um cabelinho branco ali. Não, então, eu falei, ele tá bem, cara. Tá bem pintado. Não, ele botou o cabelo, botou o botox, o cara se cuidou. Você não teria botox? Ah, cara, eu acho que eu vou ter que botar, né? É muito branco, muito sol, fica com muita ruga. É mesmo? É. Entendi. Tá bom. É. 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 É uma experiência imersiva quando você está atingindo nesse espaço, porque cada movimento, cada grunt, cada lado que você faz, eu tô fazendo a situação dele no jogo. É. É que assim, muito legal. Não vou tirar esse mérito. O Michael tá vendo ele de pertinho. De pertinho, por favor. Mas assim, não é grande coisa o cara tá no Dead by Daylight. Mas ele é o Nicolas Cage, cara. E ele na nossa indústria é muito foda. Não entendi o que você falou. Tô te amo. Mas é que ele tá falando da automação e tal no jogo, não é tanto grande. É maior só o fato dele tá aí do que qualquer coisa que ele fez no jogo. Muito legal. Bom, ninguém fez nenhum ponto do bingo até o momento, tá? Todo mundo zerado no bingo. Um zerado no bingo. Um jogo futurista só. Um jogo. Um jogo futurista. Isso. Ó. First look. É o gameplay dele. Isso eu quero ver. Aí, ó ele. Expressões. Muito trabalho. Cara, muito bom. Esse jogo é bom, viu? Jogo bom. É um jogo multiplayer, muito divertido. Tem uma galera viciada nele. Olha! D-Bro, assassino. Um amigo nosso que mora na Armênia, o Sam, ele só joga isso aí. Ele só gosta de jogar de monstro. É. Não é Armênia não. É Argélia. Argélia. É... E ele só gosta de jogar de monstro. Legal. Não, deve... Deve ser muito... Não, você é viciado nessa porra. Não dá pra ganhar dele. Vai ser divertido ouvir o New Clothes Cajun enquanto você joga. É as vozes dele. Vamos ver a próxima. Lately, we've been seeing an incredible number... E aí